Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês 5 produtinhos que eu comprei e não compraria de novo Então pra conferir é só continuar assistindo o vídeo Bom, o primeiro produto que eu vou trazer pra vocês é esse produtinho aqui É esse Pore Put Ele é da marca Sana, eu comprei ele na farmácia E ele é parecido com o Baby Skin da Maybelline Porém ele não fez nada no meu rosto Ele é assim transparentezinho Lembra bastante o da Maybelline Ele, quando você passa assim na pele, ele tem assim um toque aveludado Mas é a única coisa que eu sinto, então é um produto que eu usei poucas vezes Eu tentei até usar pra ver se dava e não foi, gente Então esse produtinho aqui é de farmácia, como eu disse Eu não gostei muito dele, então eu não sei se você usa, se você gosta Mas na minha pele, pro meu gosto, ele não foi muito legal assim, sabe? Então é um produto que eu comprei e não compraria de novo Ele tem assim a proposta de minimizar os poros É um pré-base pra você passar antes da maquiagem mesmo Mas eu não gostei muito Bom, o outro produtinho que eu vou trazer é essa máscara aqui Da MAC Isso é uma prova de que nem todo produto que é caro é bom Essa máscara aqui é uma máscara roxa Que eu queria há bastante tempo, olha E quando eu olhei assim, do jeito que tá aqui Eu simplesmente me encantei e comprei Só que ela... Eu usei ela poucas vezes Porque eu já não gostei muito O pincel não é muito bom E essa cor aqui linda que parece que é no pincel, tá vendo? Ela não pigmenta tanto nos cílios Então eu não gostei assim Eu achei que ela foi cara E é um produto que eu comprei E não compraria de novo É claro que eu não vou me desfazer assim Porque não foi um produto barato Mas agora que tá chegando uns meses aí, chega o verão Eu vou tentar ver algum jeito pra mim usar ela Porque ela não foi barata E ela tá novinha, tá novinha E eu não sei, eu vou ter que ver de algum jeito Porque eu queria muito uma máscara roxa Eu encontrei, mas eu vou ver agora como que eu vou fazer pra usar ela Mas eu não compraria de novo Bom, o próximo produto que eu vou mostrar pra vocês Foi um produto decepção também Que é esse batom aqui da Jordana Deixa eu ver aqui Da linha regular E esse aqui é na cor 02 Malibu Bom, o primeiro batom que eu comprei Então eu vou fazer uma comparação pra vocês Foi esse daqui, que é o 128 Nude Que pra quem me acompanha sabe que é um dos meus batons favoritos Essa marca da Jordana é uma marca muito boa e muito barata E o cheiro desses batons são maravilhosos Porém, eu não sei o que aconteceu O primeiro batom que eu comprei Foi esse daqui Que eu acabei de falar Que é o Nude E eu vou mostrar pra vocês Olha como ele é super cremoso Pigmentado, lindo Agora esse Malibu aqui Primeiro que ele é metálico E pelo catálogo do site online Que eu comprei Eu não consegui ver isso E eu não gosto de batom metálico, sabe? Então ele tem esse fundo metálico Que eu não acho muito bonito E sem falar que ele é muito seco Ele não... sabe? Tem que esfregar muito, muito, muito Pra ele pigmentar E mesmo assim ainda, ó Tem que esfregar bastante E isso aqui é porque tá na pele Tá vendo, ó Esfreguei muito pra ele pigmentar Então ele é muito seco E pode falar assim Ah, mas é porque ele tem um acabamento diferente Mas esses dois aqui Eles são da mesma linha regular Tem sim a linha mate Mas o mate que eu tenho ainda Ele é mais cremoso do que esse Então além de ter esse fundo metálico feio Ele é uma cor não muito bonita E ele é horrível de passar nos lábios, sabe? Então ele fica muito seco Ele é muito seco pra passar E fica falhado no lábio Porque ele não pigmenta tanto Então é um produto que eu odiei E eu fiquei assim super... Achei super estranho Porque o meu outro da Jordana É um dos meus favoritos Então eu comprei e não compraria de novo Bom, o próximo produto que eu vou falar É esse esmalte aqui da China Glaze Que é nessa cor aqui 1205 E tem um nomezinho aqui Eu tava louca por esses esmaltes holográficos Da China Glaze Então o primeiro que eu comprei Eu super amei Eu gostei bastante Era um roxinho Só que eu não sei se é específico Nesse daqui ou nessa cor Eu não sei Mas ele é horrível 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 de passar na unha Eu usei ele uma vez só Porque você passa Uma vez assim Só que por exemplo Se você voltar com o pincel de novo Naquele mesmo lugar que você passou Ele retira o esmalte Então você passou o esmalte Na unha toda E se você quiser dar uma segunda camada Na mesmo lugar que você passou na primeira vez Ele retira o esmalte Então é horrível Eu tenho três Eu tenho um roxinho Que ele se deu super bem Eu tenho um coral Que ele é bem de lua Tem dia que dá Tem dia que não dá Agora esse daqui é totalmente impossível Então Eu vi muita gente falando super bem dele Mas eu não sei o que aconteceu Que Ele não Sabe Na hora que você vai dar a segunda camada Ou sem querer Você passa o pincel novamente Naquele lugar que você passou Ele retira o esmalte Assim Então Eu não gostei desse esmalte Ele não foi tão caro Porque eu comprei No site internacional Mas Eu não sei Eu não gostei Bom O próximo produto que eu vou falar Pode ser que seja um pouco polêmico Porque Todo mundo que eu vejo falando desse produto Fala super bem Só que eu acho que eu vou ser a única pessoa Que talvez não gostei Assim É Esse produto aqui da Clinique Que é esse creme aqui Que ele é pra pele É Seca É Eu tenho a pele seca E Todo mundo falou super bem desse aqui Tanto pra quem tem pele oleosa Pra quem tem pele seca E eu fiquei super curiosa Pra comprar Ele já tá Bem no final Eu não sei se vocês vão conseguir ver Ele tá aqui ó Mais ou menos Porque ele é um produto caro Eu não acho os produtos da Clinique Sinceramente baratos Assim É Eu tenho Hidratantes Tanto corporais Quanto faciais De farmácia De mercado Que são muito melhores E não tem comparação de preço Só que como falaram Que esse era o creme Pra pele seca Fizeram mó propaganda Porque até hoje Eu nunca vi ninguém falando assim Reclamando dele Eu quis comprar Porque afinal É minha pele seca E pra quem tem pele seca Sabe que é o ó Pra cuidar E eu não gostei Ele Assim Você aplica Eu não sinto que ele hidrata Eu sinto que ele é Ele é muito leve Não sei Parece que eu não passei nada no rosto Então se for pra mim comprar um produto Que não é tão barato Pra não dar um O que eu quero na minha pele Sabe Aquela hidratação que eu preciso Eu acho que não compensa Então é um produto que eu tô usando sim Porque eu tenho que acabar com ele Porque não é um produto barato E eu não vou deixar parado Então eu vou usar pra terminar mesmo Mas é um produto que eu comprei E não comprei dele de novo Porque eu não achei que ele Cumpre tanto o que as pessoas falam Sabe Eu comprei ele mesmo pra pele seca Eu não comprei errado Então Ele é de 50ml Ele não é tão grande Porque se fosse o grande Eu acho que ele ia ter que desapegar Mas eu tô usando aí pra acabar mesmo Mas eu não gostei assim Eu acho que tem produtos Muito melhores por aí E muito mais baratos Então é isso Então é isso pessoal Esse foi o vídeo então De produtos que eu comprei Não compraria de novo Eu não quero deixar nenhuma polêmica Nesse vídeo Eu acho que cada um Se adapta àquilo Conforme o seu gosto Conforme a sua pele Mas eu também acho legal Trazer esse tipo de vídeo pra vocês Porque eu particularmente gosto Porque tem muita gente Que faz muita propaganda De muito produto E até mesmo Às vezes o produto Que eu gosto muito Você pode comprar e não gostar Então vai muito também de gosto E a pele E o seu ambiente A temperatura Vai tudo, sabe Então eu trouxe esses produtinhos Que pra minha pele Pro meu gosto Não deram certo Não quero deixar nenhuma polêmica Nesse vídeo Mas eu achei que seria legal Se compartilhar Não só o que eu gosto Mas também as coisas Que eu não vou muito assim Afim, sabe Então é isso, gente Um grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau E aí